Tá naquela parte da Michonne, que ela tá batendo o negócio ali como teve na promo Eu peguei esse CP aqui, que foi uma hora de... Ele se lançou em uma hora, ele tá com a legenda espanhol Eu só peguei porque ele tá em HD, então vou assistir ele em espanhol mesmo Porque ele tá em inglês com a legenda espanhol, então vocês cheiram só pra A gente ter uma reaction em HD aí E aí, Judith, a Judith, aí sim E a bebê que o Wiki encontrou, cara? Cadê a bebê? Vamos botar a hashtag aí, cadê a bebê, né? É a Grace, né? Ou Tracy Eu acho que é a Grace Vou botar a hashtag aí em cima aí Cadê a Grace? Sumiu, mano Ai, eu não vou lá Cane, eu não vou lá Dane, eu não vou lá Ah, cara E aí Can't you ask whether he'd be alive if it wasn't where it went? We never found Gori We never found Carl Ne me show We don't found any of those Either that Or did you forget Of course not I think about it every damn day Just like what she said O que é o que é o que é? Nossa, que foda, mano Nossa Não é o jeito que começou a temporada quando o Glenn só voa ele Mesmo esquema, mesmo esquema Ele tava perdido Mano Merda Merda Nossa Merda 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 Merda